A paz do Senhor vem aqui, amém? Glória a Jesus Conforme o nosso pastor Silvano acabou de dizer O nosso Deus já se faz presente Falta, às vezes, nós sermos sensíveis à presença dEle A coisa que a nossa alma, que nós nós desejamos É sentir a presença de Deus Glória a Deus Amém? Amém? Glória a Jesus Eu gostaria de pedir por gentileza, aquele que puder, é claro Vamos nos colocar de pé Isso, Glória a Jesus Nosso Deus nos concedeu mais esse filho Mais esse milagre da vida E o que nós fazemos diante do trono do nosso Deus? O nosso coração cheio de gratidão Grato ao Senhor pelos piframentos Grato ao Senhor pela saúde, pelo sustento Grato ao Senhor por todas as maravilhas que Ele tem realizado em nossas vidas O que nós poderíamos oferecer ao nosso Deus, se não ao nosso louvor e à nossa adoração? Esse louvor que estaremos adorando ao Senhor, ele fala do maravilhoso, poderoso Deus dos deuses O Deus que está acima de tudo e de todos O Deus que é único, digno de toda honra, toda glória e todo louvor E é esse louvor que estaremos adorando ao Senhor que vai declarar coisas tremendas na nossa vida E eu gostaria de convidar você a adorar ao Senhor com este hino Mas declarando cada palavra desse louvor Agora diz pra mim assim, olha O nosso Deus já garantiu a nossa vitória Aleluia! Glória a Jesus! É isso, irmã Edna O nosso Deus já garantiu a nossa vitória Então vamos louvar ao Senhor Agradecendo a Ele Por todas as maravilhas que Ele tem feito Vamos louvar ao Senhor O nosso Deus já garantiu a nossa vitória Existe um Deus no céu Olha que coisa linda E a letra no papel não pode descender Isso é sorte, meu irmão Olha que coisa linda Glória a Jesus Não dá Não dá pra imaginar Não dá pra comparar Isso é o grande O grande poder O que Ele faz? Ele faz o que Ele quer Ele faz o que Ele quer Soberão Forte até o Espírito A sentença A atitude A minha luta A sentença É de saludo Envar Seu sangue Eu te vou pra pro te rodar Vai durar a cruz da rua Não vai dormir A minha vez, a minha vez, quem pode parar Eu não vou aguentar, nessas roupas não chega Mas agora eu vou levar mais Do que o texu me derrubar Ah, aleluia! E o Glória! É o meu tempo! Ah, aleluia! Vai! Tiago! É o que eu vou tentar? Eu só vou tentar o chefe de Deus? E o Senhor te vale. Não me dá pra imaginar? E no dia, cheola vera-sima, vera-sima, cheola vera-sima. Da luta, da luta, cheola vera-sima, cheola vera-sima. A CIDADE NO BRASIL 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 Somia e a igreja sua adorarei e será Campeon nisso a Deus A igreja agora, a igreja é 4, 2, a igreja será Somia e a igreja sua adorarei e será Campeon nisso a Deus Mais uma vez A igreja sua adorarei e será Campeon nisso a Deus Mais uma vez A igreja sua adorarei e será Campeon nisso a Deus Campeon nisso a Deus Aleluia 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 Imagine Imagina isso, meu amado Imagina isso Imagina isso Imagina isso Será lindo esse dia E pode ser hoje E pode ser agora Aplauda o Senhor E continue adorando a Ele Glória a Jesus Meu pastor